Olá, boa noite, sexta-feira, hoje é 29 de maio, mês chegando ao fim. Veja agora os destaques de hoje, aqui no segunda edição. Novo capítulo de injustiça. Familiares de casal baleado em ação da Brigada Militar lutam pela verdade. Angolano preso injustamente, aguarda pela liberdade, o que ainda falta para isso acontecer. Caso Rafael segue em investigação. Casa onde menino de 11 anos morava com a mãe e o irmão mais velho é alvo de mais uma perícia. E saiba por que a defesa da mulher pede por reconstituição do crime. Novo surto de Covid-19 na Serra Gaúcha. Mais um frigorífico de portas fechadas. Veja em que cidade isso aconteceu e quais serão as medidas adotadas para controlar o avanço da doença na região. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente! O SBT Rio Grande, segunda edição, começa com um destaque importante, uma verdadeira ofensiva da polícia civil. Um combate, gente. O combate à guerra das facções aqui em Porto Alegre. Os agentes fizeram uma operação para acabar com as mortes de inocentes, vítimas desses bandidos do tráfico. Os criminosos atuam na Vila Cruzeiro, na Zona Sul e na Bom Jesus, na Zona Leste. Disputam as bocas de fumo, os pontos de tráfico. Três suspeitos foram presos e dois adolescentes apreendidos. Armas e muita violência. Tá aí, meu, vou matar alguém hoje? O plano era atacar o grupo rival. Vou atacar, Nenê, vacilou, caguete. Essas imagens são do início de maio. Em 36 horas, Porto Alegre registrou oito homicídios. Meu, tu viu que pegaram dois lá na bonja, lá, meu. Dentro do presídio, houve ameaças e comemoração. Vai morrer! Pega lá, ô b****! A polícia descobriu que por trás dessas mortes há uma disputa entre duas facções criminosas aqui da capital. Uma na Vila Bom Jesus e outra na Vila Cruzeiro. A intenção da organização criminosa, que vai até a localidade onde o tráfico é dominado pela outra, tenta causar a instabilidade e fazer com que a comunidade de bem que reside naquele local, né, se volte contra esta organização. O estopim foi em fevereiro, quando um dos grupos matou um bebê e baleou quatro pessoas na Vila Maria da Conceição. A Operação Maio Vermelho tenta dar fim a esta guerra. Dois homens apontados como mandantes das execuções são apenados. A polícia já identificou sete suspeitos. Dois foram presos. Nesta madrugada, a polícia apreendeu ainda dois adolescentes na zona sul de Porto Alegre. Um helicóptero deu apoio à ação. Temos dois indivíduos foragidos com prisões já decretadas, né, os quais estamos à procura. Sem controle da cadeia, a polícia, por mais esforço que faça, parece que seca gelo. Tá aí, ó. Eles comandam o negócio lá de dentro. Quem paga com a vida aqui fora é a sociedade. Informação importante para os motoristas. O içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba está suspenso por dez dias a partir de hoje, gente. Isso porque uma embarcação atingiu um dos pilares da Ponte do Guaíba nessa madrugada. Durante todo o dia de hoje, as equipes da concessionária CCR e Viaçu estiveram no local para avaliar os estragos. Aí já começaram a arrumar. Por causa desses reparos, os içamentos para passagem de embarcações estão suspensos e o tráfego de veículos segue normalmente durante os próximos dias. Ainda hoje, aqui no 2ª edição, o caso de injustiça de Gravataí. Nossa equipe está de prontidão na penitenciária de Canoas. Queremos saber o que falta para o angolano ser libertado. O que está faltando? Agora a gente fala de coronavírus. Foram 610 novos casos e quatro mortes dessa doença, desse inimigo invisível no Rio Grande do Sul nas últimas 24 horas. Os dados, vocês já sabem, são da Secretaria Estadual da Saúde. Está aqui o mapa em destaque. Quase 9 mil casos confirmados oficialmente, lembrando que há a subnotificação. Os óbitos, sim. Os óbitos têm aí os números fechados. 216 pessoas foram mortas pela Covid e 283 municípios já registraram a Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. E por causa disso, gente, por causa desses números, tem alerta ligado em Canoas, aqui do ladinho, na região metropolitana. A Prefeitura anunciou novas medidas para frear o avanço do coronavírus. O comércio está proibido de funcionar em feriados e aos domingos. O município já contabiliza 115 infectados e seis mortes da Covid. A medida já vale para esse domingo. Somente comércios essenciais, como farmácias e postos de combustíveis, têm permissão para abrir. Os supermercados vão ter restrição de horário. O restante vai ficar de portas fechadas. Os shoppings também. Está se fazendo o tema de casa. Nós entendemos que não é a melhor solução ficar com... não poder abrir aos domingos, mas que talvez seja a alternativa que haja no momento. A decisão é da Prefeitura, depois que o número de infectados cresceu mais de 170% em 15 dias, passando de 100 casos confirmados da Covid. O temor é com a superlotação dos leitos de UTI do município. O Hospital Universitário, referência para a doença, já opera no limite. E o nosso limite, o total que nós temos em Canoa, são 56 leitos. Então, cada vez que atinge um limite de número cheio, de 25, acende um gatilho para nós, que nós temos que tomar alguma providência. A medida também prevê o fechamento de parques e praças, como essa aqui, uma das maiores de Canoas. A Guarda Municipal estará de plantão para orientar as pessoas para que fiquem em casa. Na semana passada, a mesma praça lotou. Houve aglomeração e muitos frequentadores estavam sem a máscara de proteção, mesmo sendo obrigatória em todo o estado. Eu vou usar, né? Porque é prevenção para mim, porque eu tenho mais gente que convive comigo, né? A gente tem que preservar. É o momento, depois que abrir, reabrir novamente, tranquilo, a gente vai, né? Essa consciência que eu quero que todo mundo tenha. Olha, gente, no mapa dos casos do novo coronavírus aqui no nosso estado, que mostramos há pouco, tem duas situações que chamam muito a atenção, chamaram a atenção nos últimos dias. Uma delas é o novo envolvimento de um frigorífico e também um outro presídio. A surta em frigorífico e também a questão nos presídios. Está aqui já no Plasma comigo, Jeremias Werneck, que acompanhou durante a tarde a apuração dessas notícias e traz os detalhes completos agora. Jeremias, boa noite, meu amigo. Boa noite, Chamali. Boa noite para todo mundo que está com a gente no 2ª edição. Chamali, vamos começar pelo frigorífico, que fica em Nova Araçá, na região da Serra. 158 funcionários foram diagnosticados com a Covid-19. E um desses colaboradores veio a óbito por conta do novo coronavírus, Chamali. E este frigorífico, o Agro Araçá, ele fez um acordo com o Ministério Público do Trabalho, tá, Chamali? Esse acordo prevê o seguinte, atividades suspensas por três dias, sexta, sábado e domingo. Hoje, sexta-feira, todos os colaboradores deste frigorífico testaram para o novo coronavírus. A partir de segunda-feira, existe uma volta gradual aos trabalhos na fábrica, a partir de 40% do quadro funcional. Esse número de quadro reduzido, ele vai seguir assim pelo menos até o dia 10, 10 de junho. Essa retomada gradual. E existe ainda um protocolo de desinfecção da fábrica e também adoção de algumas medidas preventivas dentro das áreas de trabalho. Só para a gente ter uma ideia, Chamali, este frigorífico tem mais de 1.500 funcionários, viu? Detentos, como é que fica a questão da questão prisional, Jeremias Werneck? Frigorífico é importante, né? Mais um no nosso estado com 1.500 funcionários de uma pequena cidade da Serra, mas a questão prisional também é importante, né? Exato. É o presídio estadual de Sarandi, que teve o registro, Chamali, de oito pessoas com o novo coronavírus. São seis detentos, quatro desses detentos são mulheres, um agente penitenciário e uma enfermeira. Todos eles estavam assintomáticos, Chamali. Eles foram diagnosticados, isolados e depois disso, os detentos, os seis detentos, eles foram transferidos para o hospital Vila Nova, aqui em Porto Alegre. E o que está falando a SUSEP e também a CIAPAN? Que houve uma movimentação da população carcerária. Esse procedimento, ele visa colocar em isolamento quem teve contato com esses detentos ou até com a gente ou com a enfermeira, para evitar o avanço do novo coronavírus dentro da população prisional. O último dado que a SUSEP está colocando, para a gente ter uma ideia, é que são sete casos em detentos dentro dos 38 mil que compõem essa população prisional no Rio Grande do Sul. Conosco é uma das cooperativas mais tradicionais aqui do Rio Grande do Sul, ligada ao setor primário, a produção de alimentos, a cooperativa Santa Clara, que tem mais de 100 anos de atividades. O entrevistado de hoje é o diretor administrativo e financeiro Alexandre Guerra. Diretor, obrigado por conversar com o SBT. Obrigado, a oportunidade é toda nossa poder estar falando um pouco da nossa cooperativa, das nossas ações. Vou pedir para o senhor fazer um apanhado aí de todo o histórico resumido da cooperativa. Contamos hoje com 2.200 colaboradores em todos os negócios que a nossa cooperativa tem, porque além de ter indústrias de laticínios, ela também tem frigorífico, fábrica de ação, coisa industrial, temos varejo, que são lojas de supermercado, lojas agrícolas para poder atender também a parte do interior, a parte do produtor, e além da criação de suínos, com mais as nossas centrais de distribuição, que estamos hoje no estado do Rio Grande do Sul, estamos no Paraná e São Paulo. Eu queria que o senhor destacasse, neste momento, as ações solidárias, as ações de busca de minimizar os impactos dessa pandemia para os que têm menos. O que a Santa Clara está fazendo, pode fazer e projeta fazer ainda, até que esse temporal todo da pandemia passe de uma vez por todas? Nós entendemos e fizemos a campanha com os nossos associados para que esses pudessem doar o quanto leite eles quisessem, o volume que eles quisessem, de uma forma, fosse bastante opcional, livre por parte de cada um. Então, hoje, nós já passamos de 650 famílias que tiveram doação, já passamos de 40 mil litros de leite que captamos desses associados através da doação, onde a Santa Clara industrializa esse leite, faz toda a logística e faz a doação às entidades. Eu queria que o senhor falasse de legados, dos aprendizados, do que vai ficar daqui para frente na história da Santa Clara, depois de mais de um século de atuação, enfrentar e de pé, com compromisso, uma pandemia como nós estamos enfrentando. A partir do momento que tu para para refletir e tu vê a importância de se cuidar de si e cuidar do outro, para que tu também possa ficar bem, essa é uma das grandes lições que o sistema vai ficar com ele e vai permanecer, até porque, por trás de uma marca, por trás de um produto, existem pessoas. Atenção que agora as novidades do caso de injustiça aqui em Gravataí. Para quem não lembra, casal de namorados, ela uma costureira, moradora de cachoeirinha, ele um imigrante angolano que veio ao Brasil para trabalhar. Os dois foram alvo de uma abordagem da Brigada Militar. Teve tiroteio, gente internada em estado grave e prisão de inocente. Olha só. O alvará de soltura do angolano saiu esta tarde. Porém, por um problema no sistema envolvendo o nome de Gilberto, ele ainda aguarda retornar à liberdade. O caso aconteceu no dia 17 de maio. A costureira gaúcha Dorildes Laurindo, de 56 anos, e o estudante Gilberto Almeida, de 26, voltavam de um passeio no litoral em um carro de aplicativo, que foi perseguido pela polícia após passar o sinal vermelho. O motorista parou o veículo e fugiu. O casal, que estava no banco de trás, correu assustado. Os dois foram baleados pelos policiais. Na melhor das hipóteses, eles deixaram uma pessoa inacente paraplégica. O motorista de aplicativo não parou porque era foragido por tentativa de feminicídio. Em depoimento à polícia civil, os PMs alegaram legítima defesa. Segundo os policiais, Gilberto estava armado e atirou contra a viatura. A investigação concluiu que o estudante era inocente. A arma que estava ali seria do condutor do veículo que estava foragido. A Comissão de Direitos Humanos, da OAB, considerou a ação dos PMs um excesso injustificável. Não se pode aceitar que, em qualquer situação, os agentes das forças públicas pratiquem atos dessa natureza. Eles não são diferentes dos bandidos que eles prendem. Eles não podem ter privilégio. O Estado não pode privilegiar. Eles têm que ser excluídos da brigada. Está aí o desabafo da irmã, da Dora, da costureira, que se sobreviver, está em estado grave ainda, já vai ficar paraplégica. A gente vai perder os movimentos. E a notícia de agora, atenção para a notícia de agora. Andrei Rosseto está lá no presídio de Canoas e acaba de ser libertado Gilberto. Esse angolano que veio ao Brasil imigrante, veio para trabalhar aqui, morava em Goiás, conheceu a Dora pela internet e resolveu vir ao Rio Grande do Sul para dar seguimento a essa relação, a esse namoro. e acabou sendo envolvido nessa tragédia. Eu considero uma tragédia e uma injustiça. Está solto. Nós vamos ouvir daqui a pouco o Gilberto. Na segunda-feira, amanhã, no SBT Brasil, na segunda-feira, o desdobramento disso. Foram 11 dias presos injustamente. Presos injustamente. Um inquérito policial militar que ainda não chegou na corrigedoria. E esses PMs, que tudo indica, tiveram abuso de autoridade, ainda estão em trabalho. Ainda estão no policiamento ostensivo. Na segunda-feira, as novidades desse caso absurdo lá de Gravataí. Ainda hoje, aqui no segunda edição, as novidades de outro caso absurdo. O caso Rafael, lá em Planalto. Uma nova perícia, gente. Foi feita hoje na casa onde o menino morava com a mãe e o irmão mais velho. E ainda, a solidariedade, a música, para quem está enfrentando a pandemia. Em seguidinha, a gente volta já já. Segunda edição está de volta ao vivo para todo o nosso estado. Novidades do caso Rafael, gente. Uma perícia foi feita hoje, sexta-feira, na casa, onde o corpo do Rafael Vinkes, de 11 anos, foi encontrado lá em Planalto, do lado da casa da família. A mãe do menino confessou que matou o filho e escondeu o corpo na casa ao lado, onde a família mora. O objetivo da perícia, da polícia, da investigação toda, é ter mais detalhes do que possa ter acontecido nas primeiras vistorias, ou nas primeiras horas depois que ele foi morto. Além disso, também a polícia ouviu mais uma vez os tios e a avó do menino. O irmão do Rafael, tem 17 anos, estaria na casa no momento do assassinato. Também vai ser ouvido já nos próximos dias, na semana que vem. Enquanto isso, a defesa da mãe dele pede por reconstituição do crime. Vocês vão ver por que agora. Acompanhe o que disse o advogado Jean Severo. O ponto nevráldico desse processo é saber se a Alexandra agiu com intenção ou não. A defesa sustenta que o que aconteceu foi um homicídio culposo, sem intenção de matar. Por isso a necessidade da reconstituição. Assim, a Alexandra vai poder dar a dinâmica dos fatos. A Alexandra sempre foi uma boa mãe, não tem histórico de violência. Então, cabe a esse defensor acreditar nas suas palavras e sustentar que o que houve foi um homicídio culposo. E a reconstituição é peça fundamental para que isso seja comprovado. Dia a dia, vamos acompanhar esse caso. Agora, aqui no 2ª edição, vamos respirar um pouquinho. Vamos aliviar. Olha, gente, um clube centenário aqui de Porto Alegre faz campanha para arrecadar doações para os músicos das bandas que tocavam nos bares e que agora estão sem renda por causa da pandemia. Olha que história bonita. Solta aí. O último baile na Sociedade Gondoleiros, Zona Norte da capital, foi o de Carnaval, no dia 14 de março. Com a pandemia pelo coronavírus, veio a suspensão de encontros com aglomeração. As portas precisaram se fechar e o público sumiu. A cada sábado, costumavam subir pelo menos duas bandas diferentes em cima daquele palco. Agora, com os bailes suspensos, sem público, isso significa sem renda. E como fica a vida daquelas pessoas que dependem das festas para sobreviverem? Seu Toninho, o presidente do clube, comanda uma campanha solidária. A ideia é arrecadar o maior número possível de alimentos e produtos de higiene para distribuir aos profissionais e suas famílias. Em torno de 200 pessoas podem ser beneficiadas. Todas as quartas-feiras, das 14h às 18h, aqui na Sontes Dumont 1147 Sociedade Gondoleiros, nós estamos aqui aguardando a arrecadação de cestas básicas, qualquer forma de material de higiene, limpeza, tudo ajuda. E na primeira quarta de junho, nós vamos começar a chamar, cadastrar o pessoal das bandas do conjunto para entregá-los. São dias difíceis para os músicos. Com os shows cancelados, a renda familiar ficou no vermelho. Eu estou tentando arrumar alguma outra coisa para fazer, mas está difícil. Eu só vivia da música, né? Na casa do Antônio, quem assumiu as contas foi a esposa. A minha sorte é que minha esposa, ela é aposentada e está me dando suporte, né? Então, se não fosse ela, eu não sei o que seria. A saída é viver de lembranças, como o seu Miltinho, um dos maiores dançarinos dos bailes. Ajudar nossos irmãos, né? Que estão muito necessitados. E que o baile volte logo, que as bailarinas estão loucas para dançar comigo, né? Condoleiros, Geraldo Santana, força para esses clubes tradicionais de Porto Alegre. Está aí, imagens, agora ao vivo para encerrar a segunda edição de hoje. A soltura do Gilberto, do Angolano. Está aí, vai rodar as imagens, está aí, ó. Gilberto acaba de sair. Força, força, Gilberto. A todos, um ótimo final de semana. Segunda-feira, a gente está de volta. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri